Aqui de volta com o seu Tambo ao Esporte, a gente fala agora do Botafogo da Paraíba porque ontem o Belo anunciou um novo vice-presidente de futebol, o empresário Adir Leme chega falando de organizar e fortalecer a base do clube, vamos ver O Botafogo da Paraíba apresentou o vice-presidente de futebol Adir Leme Silva em coletiva na tarde desta terça-feira na Maravilha do Contor Adir se comprometeu a trazer para o clube mais transparência, credibilidade e vontade de vencer Nosso objetivo dentro do Botafogo é ter a transparência, a credibilidade e a vontade de vencer e buscar os objetivos que nós precisamos dentro do Botafogo para buscar uma elite do futebol Adir é empresário do ramo de construção e de restaurantes em São Paulo Investe em jogadores de futebol que estão atuando fora do Brasil Há dois anos chegou a João Pessoa para descansar Agora chega ao Botafogo com a estratégia de capitalizar o time por meio da negociação de jogadores O clube hoje que não consegue ter uma rentabilidade de venda de atleta é muito difícil sobreviver Porque o que acontece, o Botafogo hoje, pelo clube que é, pela condição que tem o Botafogo hoje torcida, estádio, CT, eu acho que realmente nós temos que começar a comercializar atleta Para isso você tem que ter uma base organizada, uma base forte para você tentar buscar todas as competições que tem na base Isso é muito fundamental e a gente ter uma parceria fora do país, a coisa se torna mais fácil O novo executivo de futebol, ex-jogador Fernando Gaúcho, também foi apresentado e destacou que uma de suas funções vai ser ficar de olho no mercado para aproveitar o máximo de oportunidades que surgirem para formar um elenco forte A gente sabe que precisa ter um grupo competitivo, são quatro competições durante o ano que a gente vai ter e a gente, até conversando com a Díria e com o presidente, sabemos que tem que ser o ano do Botafogo Nós temos que subir de patamar, para isso temos muito trabalho pela frente e eu creio um sucesso muito grande nesse projeto que a gente está chegando aqui para acrescentar cada vez mais ao clube Sob o comando de Sérgio Meira, o Belo se prepara para uma temporada com quatro torneios pela frente e a chance real de conseguir bons resultados E lembrando, você aí de casa que interage com a gente, vamos dar um abraço aqui para o pessoal